O que há por trás de cada máscara? Sonhos que vão se realizar. Esperança que o medo não conseguiu afastar. Histórias de força e superação que nos inspiram a prosseguir. A espera de uma nova realidade para novas pessoas. Por trás de cada máscara há um sorriso pronto para iluminar o mundo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer. Mato Grosso.